Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Little Big Workshop e a nossa fábrica tá indo bem, né? Tá legal, tá bacana aqui, as coisas estão acontecendo, começamos já a fabricar nosso primeiro robô, mas eu acho que eu vou mudar um pouco aqui essa parte aqui, né? Essa área aqui da produção do robô. Deixa eu passar essa mesa de escritório pra frente, porque eu acho que ela vai sair do mercado, não era isso? Deixa eu ver aqui. É, ela tá caindo o preço demais, tem que terminar ela rápido. Isso aqui é um desafio, eu tô com 6k de gold e eu acho que eu vou abrir essa sala mais pra cá, pra eu meter ali dentro ali, montagem, mais coisas, né? Porque como eu vou começar a mexer com parte avançada agora, ainda falta um pouco de pesquisa, mas os robôs aqui, eles têm um valor legal, né? Esse aqui tá bom, 1800, ó. Vamos ver os processos desse robô aqui. Até que não são muitos. Até que não são muitos, mas quer ver? Vamos dar uma olhada nas... Eu vou deixar eles terminarem essas mesas, pra entregar logo. E esse projeto de prateleira? Ó, chegou mais desafios no mercado. Tá, deixa pra lá o desafio. Vamos acelerar aqui. O problema de não fazer desafios é que você demora pra crescer no jogo, tá? Ó, vamos entregar aqui. 25k. Vai-se embora. Foi! Vai, mano, carrega logo isso aí. Beleza, 25k. Tô com 30k agora. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver como é que estão essas catapultas aqui. Nossa, essa aqui chegou um preço muito bom, hein? Mas eu perdi essa variação no mercado. Ó, essa catapulta aqui... Essa catapulta aqui, ela tá interessante, hein? Ela vai ter uma alta no mercado aí, interessante. O que a gente pode fazer? São muitos processos, mas essa sala aqui praticamente vai ficar vazia. Essa sala aqui... E eu só uso essa sala aqui, eu acho, pra fazer essa catapulta. Vamos dar uma planejada nela? Ah, vamos lá. São muitos processos. Ah, não. Ela usa torno e usa... Tico-tico eu tenho, não tenho... Como é que é o nome daquilo ali? Torno simples, curvar madeira e detalhes simples. Deixa eu ver. Mas dá pra mandar pra cá. Porque eu... Ah, eu já posso entregar isso aqui. Hum... E elas dão bastante experiência. Tá, vamos lá. Vamos escolher o primeiro material. Vamos ver se a gente tem o material... Fazer tudo do material básico. Material básico, material básico... Material básico... E aí, lá de cima, a gente faz ela pro avançado. Beleza, vamos lá. Corte reto. Vem pra cá. Colar. Bastante cola também, né? Vem pra cá. Corte reto e colar já foi todos. Tico-tico. Aqui. Curvar madeira e o torno simples, não tem jeito. Vai ter que ser aqui, ó. Tem que ser aqui. E os detalhes simples também. Aí a montagem... A gente manda tudo pra cá. Faltou um. Ok, todas vinculadas. Vamos fazer 10. Mas vamos fazer... 10 sobra? Sobra. Quantas que não sobra? Acho que são 16 que não sobra. 16 não sobra. Mas vamos fazer em lote. Porque aí eles fazem de 5 em 5. E vamos executar esse projeto aqui. Vai chegar muito material agora. Eu acho que dá pra colocar mais operadores, hein, mano. Acho que minha sala de descanso ali, acho que ela ainda suporta. Porque ela tá no máximo ali, ó. Apesar que já tá com 4 cafés. Aqui já tá no vermelho, né? Ó, os robôs estão sendo fabricados. Tá de boa. Vamos colocar... Prioridade alta... Nesse aqui. E na estação de testes... Dos robôs. As mesas de montagem também sempre com prioridade alta. Porque elas geram peças que vão formar outras peças, né? Então deixa sempre a mesa de montagem com prioridade alta. O que é que eles estão levando? Ah, eles estão entregando a encomenda anterior. Aí, beleza. 30k. Opa, level up. Ah, não. Foi de cliente. O chão da fábrica tá verde. Menos aqui, né? Aqui o chão tá zoado. O que é que eu posso pôr de decoração aqui nessa? Deixar o chão da fábrica verde. Né? Pra os nossos trabalhadores aí não cansar muito rápido. Eles vão começar a trabalhar com as catapultas. O robô tá... 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 Adiantado, né? O serviço. Vamos acelerar até entregar esse robô. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eles já estão finalizando os robôs. Já finalizaram, na verdade, né? Vou fazer a entrega aqui. Eu vou seguir o conselho do Gabriel. E eu retirei os eventos aleatórios. Mais 27k. Boa. Agora eu upei de nível. Aí, agora deu experiência, hein? Agora deu experiência. Agora eu gostei. Porque os eventos aleatórios, eles acabam facilitando o jogo, tá? Isso é um pouco chato, né? Mas, tipo... É dinheiro de graça. É dinheiro que você tá fazendo sem produção, sem nada. Então, eu desabilitei os eventos aleatórios. Pra gente poder ficar mais tranquilo aí no jogo e nos preocupar. Quando eu acelerar agora, o jogo... Agora, realmente, a fábrica só vai ter lucro do que eu fizer, né? Não vou ter ajuda, né? Por fora. Vamos lá. Estamos com 52k. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu voltar pra cá. Eles estão trabalhando ali nas catapultas. Já tem duas prontas. Essa catapulta, ela vai ter uma alta no preço. Vamos ver. Essa aqui vai ser melhor ainda, ó. Provavelmente, gente... É, mas a demanda vai cair. Mas vai cair não o suficiente pra a quantidade que eu produzi. Então, essas catapultas que eu tô produzindo agora... Nós vamos vender ela aqui, ó. Nós vamos vender essas catapultas aqui. Vai dar uma grana boa. Bom, até lá. Vamos trabalhar com produtos... Com produto avançado agora. Vamos lá. A gente já tem meio que uma fábrica aqui de robô. Tem isso aqui. Produto novo. O robô aqui é 2k. Vai ter uma pequena queda, mas a demanda tá boa. Esses robôs aqui não estão com um valor interessante. E esse aqui eu preciso de plástico, né? Eu preciso de ser mais específico na produção de plástico. Vou ser agora, inclusive, ó. Hum, devia ter pego o cais, né? Agora já foi. Ué, não liberou. Desbloqueei produção metalúrgica 3. Desbloqueei produção de plástico 1. Ué, desbloqueei. Ah, metalúrgica 3. E plástico 1 não. Era aqui, ó. Tinha que desbloquear. Só no próximo marco. O próximo marco... Sature o mercado para dois produtos médios ou avançados simultaneamente. Esse aqui depois a gente vai fazer. Talvez no próximo episódio. Alcança reputação máxima com o cliente. Isso aqui dá pra pegar com o Gnomo, né? Tá, mas eu quero fazer produtos avançados agora. Ou eu vou atrás do desafio do cara, do Gnomo? Vou formular um plano aqui, deixa eu ver. Tecnicamente, isso aqui não tem dificuldade nenhuma. Aqui eu já tenho já a sala pra mexer com isso. 100% aqui. Plástico. 100% aqui. E montagem. Pode mandar pra essa aqui que ela tá parada. E executa. Beleza. Opa, tem alguma máquina aqui. Máquina de cola ali. E a estação de tico-tico. Aqui tá tudo ok. Vamos sempre reparar aqui o que dá pra reparar. 52k. Vamos lá. Avançado. Vamos fazer esse robôzinho aqui. Ele vai ter um bom valor. Vamos planejar esse produto aqui. Deixa eu ver. Primeiro vamos ver os... Não. Pera aí. Deixa eu tentar evitar. É, mas é corte reto, né? Mas eu acho que eu tenho que ir mais pro lado aqui do metal. Viga de metal. Aqui é montagem. Putz, montagem é demorada, hein, mano? Pegar mais simples. Entortar. Aí tem que ser madeira. Corte reto. Montagem. Isso daqui. Ixi, não vai dar já. Eu preciso de... Robotitude. Pra aumentar a robotitude eu preciso mudar algum material aqui pra cima. Aqui, por exemplo. Plástico. Montagem. Meu Deus do céu. Quantos processos. Plástico de novo. Eu tô tentando só primeiro chegar no... No básico aqui. Faltou algum material. Faltou vários, na verdade, né? Faltou praticamente todos. Falta algum? Aqui. Beleza, eu consigo fabricar o robô. Mas, mano, são tantos processos. Quatro robôs eu tenho que fabricar pra não ter desperdício. Eu não tenho corte... Eu tenho, né? Se eu não tivesse, tava vermelho. Tá, vamos ver. Vamos lá. Moldar. Próximo. Laminar. Ah, tá aqui, ó. Tico-tico é lá. Tico-tico de aço. O que mais? Plástico é aqui. Preciso fabricar produtos avançados. Várias montagens. Então. Aqui nós vamos ter um problema, né? Se eu não separar essa montagem direito... Essas três montagens aqui. Acho que eu mandei tudo pra lá já, né? É, já. A prensa. O que falta aqui? Só a estação de montagem de robô, que é essa aqui. E essas três montagens aqui eu vou mandar pra lá. E essas outras três montagens aqui... Eu vou mandar pra cá. Pra cá. Pra cá. E pra cá. E vamos executar esse robô. Ih, mandou tudo pra cá, mano. A montagem. Ah, droga. Vamos passar o ski na frente aqui. E vamos acelerar. Vamos guardar uma grana. Quero guardar uma grana. Porque na próxima expansão que eu fizer... Eu quero fazer uma linha de montagem aqui, ó. Nessa área. E eu queria pegar o cais. Porque eu queria mais um cais de entrega, mano. Mas tá bom. Tá ok. As catapultas nós vamos guardar. Eu coloquei aqui pra armazenamento geral, tá? Porque as catapultas elas são muito grandes. Tá vendo? Elas ocupam bastante espaço. Então quando eles terminarem de fazer todas as catapultas, eu coloco aqui somente pra entrega de novo. Estão fazendo os skis. Ih, não conseguiu descarregar tudo, mano. Vai jogar no chão. Jogou um pôr do santo, tá bom. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar. Ó, o ski tá ok. Roubou ali, já começou a fabricação. Tá bom. Por enquanto tá tudo ok. Tamo aí com um lucro bom na fábrica. Tem que manter, né? O... O lucro por hora aqui, ó. Tem que manter. 280 é bom, hein, mano. Vamos ver como é que a gente tá na colocação. Ó, lucro por hora a gente tá com maior, aparentemente. Ó, eu tô em quarto, ó. 302 por hora aqui, ó, no rank. Mas pra alcançar os primeiros aqui, tá embaçado, hein. Mas aqui, ó, já tô em quarto já, por causa do meu lucro por hora. Provavelmente. A minha renda também tá muito boa. Patrimônio líquido, acho que não conta muito. Acho que é mais a renda mesmo. Ó, o Nemesis fez 22k na última semana. Então, eu tô bem pra caramba. Beleza, vamos terminar o Ski. Eu quero atingir o máximo com o Gnomo, né? Vamos ver como é que eu tô aqui o Gnomo. Relação de clientes. 44 mil, falta 20 mil, né? Acho que é level 5 o máximo. Tá, a gente vai atingir level máximo com ele, provavelmente, nesse episódio aqui ainda. Quero... Vai muita grana, né, mano? Fica, deixar eles produzindo e não ver o dinheiro entrado, vai batendo um desespero. Mas dá tempo, não se preocupa não. Ó, o robô aqui, ó. Tá indo bem, ó. 31% já, 32. Tamo ok. Deixa eu só dar uma olhada no mercado. Se o robô... É, o robô vai cair, né? Tá caindo o preço. Mas o importante é ir fazendo os produtos. Preciso de ter 10 especialistas, pelo menos. Eu não tenho. Vamos especializar você no ferro? Eu não tenho. E você também. Você só tem uma estrela. Esse aqui só dá pra especializar no último nível. Isso aqui, ó. Reduza a frequência de matam tensões necessárias em 25% e libera o último nível, né? Cadê? Ah, isso aqui é legal. Adiciona o estagiário sem experiência. Você ganha um trabalhador de graça. Entrega. Tá, deixa eu dar uma diminuída na velocidade. A gente vai entregar essa catapulta aqui, ó. Nossa! Vai valer muito a pena. Olha o preço dela pra onde vai. Atualmente ela já tá valendo 25. Eu só tenho 10. Se marcar... Eu vou fazer mais 16, hein, mano? Vou fazer mais 16. Com certeza. Peraí, eu não vi a demanda. Hum, a demanda caiu. Mas vai cair. Será que é 32? Mas de qualquer maneira eu vendo nas outras. Eu consigo vender tudo. Catapulta sempre tem muito. A demanda pode ser baixa em nenhum. Mas nos outros a demanda vai tá boa. Ó, essa aqui tá com preço melhor ainda. Essa aqui, ó. Se eu fosse vender agora, essa aqui estaria ótima, ó. Porque tá mais caro que essa aqui. Essa aqui tá 2, ó. Eu consigo 25k de lucro entregando essas daqui agora. Se eu entregar essas daqui, ó. É 31. É muita coisa. Beleza, Steve. Como é que ficou a sua reputação? Vamos entregar mais uma coisa pra você aqui. Aceitar, né? É os skis, só planejar e executar. Tá tudo no esquema. Passa pra frente. E acelera. Vou ler. É só esperar agora. Bom, beleza. Terminamos os 15 skis do gnomo. Eles já estão entregando já. As 16 catapultas estão prontas. Mas eu mandei produzir mais 16, né? Então vou manter aqui assim por enquanto. Tá. Como é que tá isso aqui? Acabei de receber o carregamento de skis. Tá incrível. As pessoas já estão de olho. Beleza. Quanto é que ficou a reputação? Hum, faltou ainda. Tá. Não tem problema. Vai ficar pro próximo episódio. Aqui tá tudo certo. Vamos ver como é que tá esse mercado aqui. Se eu vendesse agora as catapultas que eu tenho, eu ganhei ele a 50 mil. Se eu vendesse essas catapultas aqui agora. Pra essa demanda aqui. De 16. Se eu der uma segurada, a demanda vai tá baixa aqui, ó. Eu não sei exatamente quanto vai tá. Mas a demanda... Mas aqui o preço vai tá muito mais alto. O preço tá tendendo a cair aqui, mas aqui o preço tá tendendo a aumentar. Aqui a demanda vai subir um pouco, mas vai sair do mercado. E aqui a demanda vai subir de novo, mas na hora que cair o preço. Mas esse valor aqui vai tá ótimo pra venda, ó. Pra vender as catapultas. Então dá pra dar a segurada. Os robôs eles já estão fazendo. E aí, no próximo episódio, a gente provavelmente vai atrás do... Ah, não tenho 10 especialistas ainda. Pera aí. Funcionário. Ah, esses aqui já são especialistas já. Vamos colocar... Eu tenho dois de ferro, né? Vamos colocar dois especialistas em plástico. Pronto. Pronto. Agora eu tenho dois especialistas em ferro, dois em plástico. Vários em madeira. Beleza. E o que que faltou aqui? Entregue mais de 50 produtos avançados. Já estamos providenciando. Recupitação máxima com clientes também no próximo a gente alcança. Fique entre os 10 melhores por renda média na classificação da Ferb. Já estamos lá, né? E sature o mercado dos produtos médios ou avançados. Já já a gente chega lá no próximo episódio. Beleza? Então a gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri